Olá pessoal, vamos fazer a divisão da circunferência em 5 partes iguais ou um pentágono inscrito numa circunferência. Se gostarem deste vídeo, por favor deixem-lhe um like e subscrevam o canal. Começamos por fazer a circunferência onde irá estar inscrito o nosso pentágono, de seguida fazemos um diâmetro dessa mesma circunferência, nomeamos o centro, ou de origem, a este ponto chamamos 1 e a este 2. De seguida, pomos a ponta seca em 1, sem ter mexido na abertura do compasso ou abrindo o compasso até o ponto O e traçamos. E depois vamos fazer um diâmetro perpendicular ao primeiro diâmetro, para isso fazemos a mediatriz do segmento 2, 1. Para isso abrimos o compasso mais de metade, fazemos um pequeno arco em cima, um pequeno arco em baixo, trocamos a ponta seca para o ponto 2 e fazemos mais dois pequenos arcos. Agora é só ligá-los e determinar o segundo diâmetro perpendicular ao primeiro. Vamos nomear o ponto superior deste diâmetro como A. Depois determinamos a mediatriz do segmento O1. Em cima poderá ser o ponto 3, em baixo o ponto 4 e vamos uni-los. E este será o nosso ponto O1. Portanto, vai ser a origem do próximo arco de círculo que vamos fazer agora. Ponta seca em O1, abrimos até A e traçamos um arco de círculo até ao diâmetro 2, 1. A distância que está entre A e I corresponde à medida do lado do nosso pentágono. Depois transferimos essa medida para a circunferência, desta forma. E sem levantar a ponta seca do compasso, vamos transferir a mesma medida para o lado contrário. Assim, evitamos faltas de rigor no final do exercício. Depois mudamos a ponta seca do compasso para este ponto, que será o ponto B. E de seguida mudamos a ponta seca para este ponto, que será o ponto E. E estão determinados os 5 pontos. Vamos nomeá-los. B E agora, para concluir o nosso exercício, basta unirmos todos os pontos. E agora, para concluir o nosso exercício. E cá está o nosso pentágono regular inscrito numa circunferência, ou a divisão da circunferência, em 5 partes iguais. Se gostaram deste vídeo, deixem aí um like. Se não gostaram, deixem um like na mesma. E subscrevam o canal. Até à próxima. Fiquem bem. Fique! Legenda por Sônia Ruberti